Olá, amigos! A partir de agora, aqui na telinha do AmazonSat, o canal que acara a voz da Amazônia e do Amazonida, você vai curtir muita música, porque está entrando lá mais uma edição do Tribus do Sate, hoje bem especial, diretamente de Macapá, capital do estado, que é considerado o mais preservado do Brasil, e claro, que tem a única capital brasileira cortada pela linha imaginária do Equador, e banhada pelo majestoso Rio Amazonas, que está bem aqui próximo à nossa equipe, que está fazendo este programa. E olha, vale ressaltar que também este estado tem a maior fortificação colonizada pelos portugueses aqui do Brasil, esta, a Fortaleza de São José de Macapá. A partir de agora, você vai curtir uma boa música daqui do estado do Amapá, porque olha só quem nós estamos recebendo aqui, o cantor, o compositor, o poeta Osmar Júnior. Ô, Osmar, seja bem-vindo ao Tribus do Sate. Obrigado, meus queridos, saudade de você, um abraço a todo mundo, nossa querida Amazônia, a todos, Manaus, Acre, Roraima, Rondonha, a todos, meu grande abraço. Ok, então como eu disse no início, você vai curtir uma boa música mapaense, exatamente aqui da Fortaleza de São José de Macapá, não poderia ser outro cenário para nós entrevistarmos a partir de agora esse grande artista. Osmar, como foi que tudo iniciou nesta carreira da música? Olha, bem simples, porque parece que na música, muita gente tem quase a mesma história, né? Mas eu iniciei aos 14 anos, eu já tive muita sorte, porque as músicas mais populares que eu tenho, que são Garapé das Mulheres e Pedra do Rio, por incrível que pareça, foram as primeiras composições que eu escrevi. Depois eu fui lapidando devagar essas canções, mas o fato é que aos 50 anos, eu me tornei uma pessoa, não digo só um compositor, mas uma pessoa, um cidadão muito popular aqui em Macapá, né? E desde aí eu dediquei a minha vida a cantar, principalmente do Amapá para o mundo, né? E eu gosto muito da questão literária que acontece aqui no Amapá, sabe? O conteúdo que a gente tem na Amazônia toda. Alô, Manaus! Agora, Osmar, a música e Osmar Júnior são praticamente sinônimos. Quantos anos de carreira? Eu fiz um CD agora comemorando meus 30 anos de carreira, entendeu? Eu digo, bom, eu devo estar com 27, 28, mas eu vou colocar logo 30 anos, né? Eu comemorei os 30 anos de carreira, junto com uma galera maravilhosa que vocês conhecem. Eu sou o mais ilhado de todos, eu acho que eu pouco viajo, né? Não é que eu não sinta saudades ou sinta desejos de viajar. É que eu sou assim mesmo, faço muito trabalho de pesquisa, de... Eu vivo... Agora mesmo eu estou viajando para as tribos indígenas para filmar. Mas eu sou dessa corrente, Nilson Chaves, né? Ali o pessoal... Fui muito inspirado por... Fui muito inspirado por Paulo André Barata, Rui Barata, E aí aqui em Macapá tem o meu amigo Val Milhomes, Zé Miguel, Amadeu Cavalcante. Ainda no programa de hoje você vai acompanhar uns clipes, né? De Osmar Júnior, gravado em um ambiente bem agradável, né? O Piratuba... Eu peguei essa coisa, essa sacada de divulgar a Amazônia para o mundo. Aos meus amigos, que já devem estar fazendo isso também, né? O que importa é o nosso paisagismo. Então eu saí dos estúdios. Eu estou gravando assim em lugares muito... Muito bucólicos mesmo, muito distantes. Eu gravei agora num local que é só água. Não tem terra, que é a reserva do Piratuba. Eu gravei um DVD, está aí com o pessoal do Amazon Sátio. Que você também vai acompanhar aqui no programa Tribos do Sátio, tá bom? Daqui a pouco. Agora, como o Osmar está falando, é sempre bom, né? O cenário bem natural. E isso o Amazon Sátio já vem trabalhando. Exemplo disso, nós estamos aqui na Fortaleza São José de Macapá. Agora, Osmar, qual a primeira canção que você vai apresentar? Você falou uma coisa importante aqui. Que o que me inspirou a fazer isso foi o Amazon Sátio. Por causa... Logo no início, o Amazon Sátio mostrava o paisagismo Amazon e tocava a música nossa. Lembra? Sim. Outro não nasceu nessa época. Mas lembro já no início da história do Amazon Sátio, que sempre está aí, né? Incentivando os artistas, divulgando a boa música. Primeira canção é? É... Uma Janela ao Pacífico. Fique à vontade. Os homens se reuniram nos seringares de Chico Mendes E abriam uma janela ao Pacífico. Atravessaram os Andes e descobriram o continente E não há frio pra quem quer chegar E não há frio pra quem quer chegar No Daime conseguiram aportar outras galáxias Com os pés na ilha de Páscoa No Daime visitaram os construtores de Moai Que ainda estão por fazer Que ainda estão por fazer Índios Acreanos Peruanos E outros hermanos Índios porque Seus destinos são só Na mesma palma de mão Na mesma canção No mesmo coração As tribos Como as cidades São necessárias São sinais de que na Terra Ainda há Quem compreenda o Universo A Janela ao Pacífico Está aberta Basta olhar Basta olhar Pra dentro de si Índios Acreanos Peruanos E outros hermanos Índios porque Seus destinos são só Na mesma palma de mão Na mesma canção No mesmo coração A minha gente Desce no porto Com suas vidas Voltam pra casa A saudade aos pés da ponte Tanta água dói no rio Quem cantará Essas coisas da Amazônia Macudaíma Vai pro sul Quando eu Era menino Lá do alto Da engazeira Eu vi o Jari E um Brasil De sonhos lentos De um povo Tão gentil Ai, ai Brasil O vento virou canção Mãe O vento virou canção O vento virou canção Mãe O vento virou canção Não levará A nossa terra Nem levará A nossa cor Ai, ai, não haja vento Mãe Pra levar O nosso amor Não levará A nossa terra Nem levará A nossa cor Ai, não haja vento Mãe Pra levar O nosso amor Quando eu Era menino Lá do alto Da engazeira Eu vi o Jari O vento virou canção O vento virou canção O vento virou canção Mãe O vento virou canção Não levará A nossa terra Nem levará A nossa cor Ai, não haja vento Mãe Pra levar O nosso amor Não levará A nossa terra Nem levará Nem levará A nossa cor Ah, não haja vento Mãe Pra levar O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não saia daí Nós voltamos Em instantes Música 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 Música